Música Criado em 1975, o Museu Universitário de Arte MUNA complementa o Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, coordenado pelo curso de artes visuais. Instalado no bairro Fundim, conta com um acervo de obras modernas e contemporâneas, espaços expositivos, reserva técnica, sala de conservação e restauro, oficina de ação educativa e auditório. Além de proporcionar contato direto com trabalhos artísticos, incentiva a produção local e contribui na formação cultural da região. Mais informações no site www.muna.ufo.br ou pelos telefones 3231-9121 ou 3231-7708. Música